Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Hoje, na nossa aula de português, iremos ver um pouco sobre a letra L. A letra L, ela pode ser escrita maiúscula ou minúscula, e eu vou mostrar agora para vocês como se escreve a letra L e como se formam as sílabas com a letra L, certo? A família do L. Vamos lá. A letra L, maiúscula, vocês irão escrever da seguinte forma, sobe, enrola e faz um barriga. A letra L, minúscula, ela parece um E, só que mais comprido. Então, aqui temos letra maiúscula e letra minúscula. E eles também formam a família junto com as hogais. Quais são as hogais? Vamos lá lembrar. A, E, I, O e U, não é isso? Agora, vamos juntar. Se eu pegar a letra L com a letra A, vai ficar LÁ. A letra L com a letra E, vai ficar LÉ. A letra L com a letra I, vai ficar LÍ. A letra L com a letra O, vai ficar LÓ. E a letra L com a letra U, vai ficar LÚ. Então, vamos repetir. LÁ, LÉ, LI, LÓ, LÚ. Se eu tenho a palavra LÁ, eu vou pegar LÁ, LÁ, TÁ. E juntei. Um L com A, LÁ, um T com A, TÁ. LÁ, TÁ. Vamos só repetir para ficar bem fixado. LÁ, LÉ, LI, LÓ, LÚ. LÁ, LÉ, LI, LÓ, LÚ. Certo, gente? Continuando. Deixa eu só tirar aqui, só um minuto. Continuando. Agora, iremos fazer um pequeno ditado, certo? Com a letra L. Todas as palavras iniciam com a letra L. Hoje, iremos ver a letra L inicial. Do LÁ, LÉ, LI, LÓ, LÚ. Certinho? Então, vamos lá para a primeira palavra. O nosso ditado é o estilo ditado que a gente já faz, certo, meus amores? A primeira palavra é LÚA. Então, vocês irão escrever no caderno de vocês. LÚA, LÚA. Vamos lá para a segunda. Se for rápido demais, vocês vão pausando o vídeo, certo? Eu só não posso demorar muito no vídeo, senão fica muito extenso. A segunda palavra é LÁRANJA. 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 Vamos para a terceira. A terceira palavra é lâmpada, 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 lâmpada. São nove palavras e uma frase, certo? Quarta palavra, leite. Quem gosta de leite aí? Vamos lá escrever o nome leite. Próxima, lixa, lixa de lixar a unha, lixa de lixar a parede, lixar, lixar, lixa. Próxima, bem facilzinha também, luva, luva. Próxima, lagoa, lá, go, a, lagoa. Próxima, limão, li, mão, limão. A última palavra vai ser leoa, le, o, a, leoa. Repetível, le, o, a, leoa. E por último eu vou dizer uma frase, certo? São nove palavras e uma frase. A frase que eu vou querer que vocês escrevam é a seguinte. A leoa ama o leão. Vamos lá escrever terminando tudo lá no caderno de vocês. Vocês colocaram o nome lá no caderno deitado. Vão escrever as palavrinhas e a frase. Vocês vão tirar a foto e vão enviar para mim, certinho? Tchau, tchau, até a próxima.